Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom pessoal, vai deixando logo o seu like aí, certo? E se inscreva no canal também Olha galera, estamos aqui em um mapa bem legal Que o nosso objetivo é pegar madeira, ok? E é um mapa de corte caminho Nós temos que pegar essas madeiras aqui Acumular bastante pra gente fazer Opa, opa, pra gente fazer o galerinha O nosso corte, né? O nosso corte caminho Pra gente chegar em primeiro lugar ou se não em terceiro Até em terceiro tá valendo também Só que eu acabei perdendo Infelizmente, porque eu tava começando o vídeo E tipo, não me concentrei Mas na próxima agora eu vou me concentrar e vou jogar bem Vou ver se eu chego pelo menos em terceiro lugar Porque em terceiro também, galerinha É ótimo, né? Então pelo menos a gente chega em terceiro Tá de bom tamanho Certo? E aqui tem um canhão, olha que massa Uuuuh Bacana E aqui tem algumas bolhas Aqui, ó Tem uma bolha do Unicórnio Do Flash Olha que massa Papai Noel e do Bob Esponja Só que é com Robux, né? Bom, falta aqui cinco segundinhos Pra gente começar o nosso desafio E agora eu vou fazer de tudo pra ganhar Né? Pelo menos chega no terceiro lugar, galerinha Tá ótimo Vou ficar logo aqui, ó E vamos lá Vamos lá Vamos pegar Speed, né? Pegar Velocidade E olha só Já acumulei aqui bastante madeira E... Olha só Estamos indo bem, hein? Eu acho que a gente é o primeiro Será? Que somos o primeiro? Ai Nossa Vamos pegar Speed Rápido Galerinha Eu acho que a gente vai chegar em primeiro lugar Ai meu Deus Socorro 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 Será? 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 Nossa Tomara Tomara Eu tô achando que a gente vai, hein? Vamos Nossa Tem uma menina aqui perto de mim Ai, ai, ai Não, não Ah, galerinha Ah, por muito pouco Mas pelo menos fiquei aqui Em segundo lugar, né? Faltou muito pouco aqui Pra eu ficar em primeiro Eu não sei nem porque Eu não fiquei em primeiro, né? Porque eu tava bem na frente dela E do nada ela me passou E eu também peguei todos os Speed, né? Não deixei nenhum pra trás Então o correto era eu ganhar Mas tudo bem, né? Ficamos aqui em segundo lugar E agora vamos Ver se a gente fica em primeiro Beleza? Então vamos lá, galerinha Olha só Já começamos aqui E eu tô na frente Pegando aqui todas as madeiras Opa Ah não, eu perdi tudo, galera Eu perdi tudo Porque a gente não pode Deixar esse negócio encostar na gente, não Porque esse negócio Tira Tira Nossa madeira Né? E mesmo assim Eu continuo na frente Só que agora Eu tenho que ter muito cuidado Porque eu tô sem madeira Meu Deus Vamos lá, vamos lá Ah, galerinha Eu queria fazer um corte-caminho aqui Mas não dá não Porque eu tô sem, né? Ah, meu Deus Aí Conseguimos aqui Acumular um pouquinho, né? E eu acho que estamos em primeiro Será que estamos em primeiro Nossa, eu nem sei onde a gente tá aqui Ah, galerinha Parece que eu me perdi Que é isso Cadê o pessoal? Ah, eu me perdi Não era Ah, pessoal Não era aqui, não Ah, nessa Eu vou ficar em último Era pra eu passar por aqui Eu nem tinha visto Esse negócio aqui Ah, é uma pena, né? Mas acontece Acontece Na próxima vez Eu vou Vou fazer Vou fazer melhor, né? Vou tentar chegar em primeiro E olha só Tô perdendo a madeira aqui do nada Porque as coisas Não estão nem gostando de mim Eita Ah Fui empurrado Bom Essa parte aqui, né? No caso Acabei perdendo, né? Acabei perdendo Esse desafio O nosso segundo desafio Por um vacilo meu Mas agora A gente vai ganhar Agora temos que ganhar Vamos sair na frente aqui E vamos lá, galerinha Estamos na frente Eu tô sem madeira Eu não sei porque Eu tô pegando madeira E do nada Tá sumindo, né? Aí Peguei speed Vamos lá Estamos aqui Eu acho que a gente Não tá na frente, não Será que estamos? Opa, opa Aí, galerinha O que é isso? Socorro Socorro, socorro Quero ganhar Eu quero muito ganhar Pelo menos Em segundo lugar De novo Tá bom, hein? Aí Nossa, galera Estamos aqui Com bastante madeira, né? Eu tô achando Que essa aí A gente vai A gente vai fazer bonito O que é que vocês acham? Ih Beleza Beleza Vamos lá Mais um speedzinho Aqui Ok, galerinha E olha a chegada ali, ó Eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Será, será? Será que tem alguém Que passou de mim? Aí Fiquei em primeiro lugar Bacana, galerinha Olha só Fiquei em primeiro Do rank Né? É isso aí Vamos tentar de novo Vamos ficar em primeiro Do rank Esse mapa é muito legal Bom Vamos lá Olha, tem um explosivo Aqui, ó, galera Quando encosta aqui Perto desse explosivo Ele acende, ó E aí Quem tá perto dele, né? Acaba Recebendo a explosão Bom, vamos lá Vamos tentar de novo Chegar em primeiro lugar E agora tem um dinossauro Ah, não, galerinha Olha só Ah Que pena Perdi Mas Acontece, né? Bom Agora temos que esperar Mais de 100 segundos Então daqui a pouco Eu tô de volta Beleza? Olha só, galerinha Voltando aqui E vamos aqui Para o nosso Próximo desafio Né? Vamos lá Quer dizer, o mesmo desafio, né? Só que Vamos lá, galerinha Olha só Não peguei nenhuma madeira ainda E Ô, galerinha Peguei pouco Nossa Não sei que milagre deu Ai Nossa Que sorte Que sorte Foi muita sorte Será que agora A gente chega em primeiro de novo? Será? Olha O menino tá aqui na minha frente também Olha o tamanho desse menino, galera Um menino grandão Eu pequenininho, né? No caso O passo dele é muito maior do que o meu E Olha a chegada ali, ó Ah, galerinha Aí não vale não, né? Ah, que é isso? Olha o tamanho do menino Mas Conseguimos ficar aqui Em segundo lugar Olha que eu tô me saindo bem Nesse mapa, hein? Tô me saindo super bem Olha o explosivo aí, ó Sai de baixo E Beleza, galera Vamos aguardar aqui Os segundinhos Eita Nossa O explosivo pegou em mim Que foi isso? Ah, esse menino aí Não tá valendo não, hein? Ele é maior do que todo mundo aqui E aí o passo dele Fica maior, né? Ai, galera Tô perdendo A madeira Tudo aqui Aí Vamos ver Vamos ver Se agora a gente consegue Nossa Perdi tudo de novo Galerinha Cadê o menino? O menino já deve estar lá na frente, né? Eu não sei por que eu perco minha madeira assim do nada Às vezes eu nem encosto em nada E acabo perdendo Olha só Sumiu Ela simplesmente some, né? Ah, galera Eu acho que essa aí eu não vou ganhar não, hein? Aquele menino ali não tá dando muito certo, não Ele é muito grande O passo dele acaba sendo maior do que o meu Vamos lá Pegando aqui madeira Ah, eu entendi Olha Quando a gente pega essas madeiras aqui E a gente encosta no speed A gente acaba perdendo a madeira também, né? É, galerinha Vou ficar aqui em terceiro lugar Olha só O menino já chegou Parece que já tem um tempão, ó Vamos ver Ah, não Quem ganhou agora foi o dinossauro, né? Eu fiquei em segundo lugar Ah, que bacana Pensei que eu tinha ficado em terceiro Mas não Ficamos em segundo Então vamos aguardar E vamos Para a próxima etapa Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente vai ganhar agora, hein? Será que o menino tá aqui? Eu acho que não tá não, hein? Bom, mas esse dinossauro Ele é muito bom, hein, galerinha Ele é bom Nossa, ele é bom Aí Opa, opa, opa Socorro Vamos lá Com cuidado Ok Olha onde o dinossauro já está Meu Deus O que é isso? Esse dinossauro é muito rápido E esse menino aqui também Ele tá na minha cola Ai, galerinha Será que vamos conseguir alcançar esse dinossauro? Será? Será? Eita, meu Deus Opa, opa, opa Aí Show Nossa Olha onde ele já está Ah E aí não vale não, hein? Aí não vale Eu tô achando que eu vou ficar em terceiro Porque o menino acabou passando aqui na minha frente Eita, meu Deus Socorro Ah, o dinossauro ele é esperto Olha o corte caminho que ele fez Mas ele acabou ficando em segundo Né? Porque o menino foi mais rápido do que ele E eu fiquei em terceiro Ah, galera Eu quero ficar em primeiro, vai Tá difícil ele ficar em primeiro agora Esse dinossauro é muito bom E esse menino aqui também Ele é bom, hein, galerinha Ele é bom, mas Agora eu fico Agora eu vou ganhar Tenho que ganhar agora Vamos lá Eu acho que o dinossauro não tá, não Ah, fiquei Ah, galera Eu saí por último O que é isso? Deu uma bugada que eu Eu saí por último Ah Mas tudo bem, vai Ai, meu Deus Socorro Nossa, como é que eu vou passar aqui agora? Eita Eu não sabia que dava pra ir pulando, não Quer dizer Pulando e usando a plataforma, né? Porque se for só pulando Não dá certo Porque O personagem cai Será que estamos aqui em primeiro? Eu acho que não, hein Deve ter alguém na nossa frente Nossa, e se tiver alguém na nossa frente Tá bem longe E Deixa eu ver Primeiro lugar do ranking Que bacana, galerinha Olha só Ficamos em primeiro lugar E eu tô achando Que Cada vez que a gente joga esse desafio É um desafio diferente, né? No caso, é um lugar diferente Eu não tenho muita certeza Mas Eu achei esse último desafio aqui Muito rápido Né? A gente terminou ele bem rápido Então Eu tô achando que São Desafios diferentes Beleza? Então vamos lá Vamos para a próxima Será que vamos ganhar essa? Nossa Antes de dar gol O pessoal já tinha começado Que isso? Vamos acumular madeira aqui, né? Temos que pegar bastante madeira E eu não peguei nada Ah, o que foi que aconteceu? Nossa, galerinha Bugou Parece que eu caí Aconteceu alguma coisa Enfim, não sei Não sei Agora temos que esperar Mais de 100 segundos Né? Então Daqui a pouco Eu retorno Olha, galerinha Já vamos começar aqui O próximo desafio, né? Vamos lá Falta só alguns segundos Infelizmente A gente não ficou no ranking Queria muito Eu ter ficado no ranking Mas Acabou acontecendo alguma coisa, né? Que a gente Perdeu Então vamos lá Vamos aguardar O próximo desafio Deixa eu ficar logo aqui, né? Na grande chegada E olha só Tô com umas madeiras aqui Já na mão, hein? Vamos lá Beleza Ok Vamos acumular bastante Eu tô achando que essa A gente vai ganhar, hein? O que é que vocês acham? Tô achando que essa A gente vai Fazer bonito Então vamos lá Vamos lá Olha, tô indo bem perto Aqui de mim Opa Beleza Vamos rápido Que agora a gente vai ficar Em primeiro, hein? Eita Nossa Tem um menino aqui Socorro O menino tá aqui na minha cola Ah não Socorro Eu não quero perder não Ai galera Deixa eu fazer Nossa Olha onde o menino já tá Ah não Que é isso, galerinha A gente vai acabar perdendo Ah Ah pessoal Que é isso Mas pelo menos A gente vai ficar em segundo, né? Então Não é Não é uma perda, né? Porque ficamos Em segundo lugar Bom, galerinha Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se gostou Não se esqueça De deixar o like De se inscrever no canal E é isso Até a próxima Fui Tchau Tchau Vamos lá.